Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é vídeo usados da semana, então se você curte esse tipo de vídeo, já deixa logo o seu like, se inscreva no canal e vem comigo conferir. Gente, vou começar mostrando pra vocês como de costume as minhas duplinhas favoritas da semana e eu espero muito que vocês gostem. Vou começar com esse hidratante aqui, que é o Nativa Spa de Quinoa, que é simplesmente delicioso, ele deixa a minha pele bem macia, com cheirinho bem gostoso. Ele é muito bom, ele tem loção antioxidante, fator de proteção 15, o que eu acho uma proposta bem bacana, porque além de hidratar, deixar a minha pele bem macia, super cheirosinha, ainda protege, gente. Eu acho isso sensacional e o desempenho dele é muito bom. E eu usei ele junto com o Splash Nativa Spa de Quinoa, que é simplesmente maravilhoso. Ele é doce, mas ele é um doce bem adulto, muito elegante, é uma fragrância super sofisticada. Gente, esse Splash tem um quê de perfume e ele tem um desempenho perfeito na minha pele, ele é muito, muito maravilhoso. Usei bastante também esse hidratante aqui, que eu gosto muito, que é o Green Viagem Encantada, que é simplesmente delicioso. Ele hidrata muito a minha pele, deixa levemente perfumada, ele tem a textura bem levinha, espalha super fácil, tem rápida absorção, o que é muito bacana, porque não deixa a minha pele molhada, grudenta, melequenta. Ele é simplesmente uma delícia. E eu usei ele junto com o Splash, o Green Viagem Encantada, que é sensacional. Esse Splash, ele tem um cheiro delicioso. Logo assim, de cara, na saída dele, eu já sinto um cheirinho de pera incrível, uma pera bem docinha, como se fosse realmente uma pera caramelizada. E aí, depois ele vai assentando, vai acalmando na minha pele, mas eu continuo sentindo essa pera açucarada, digamos assim, até o fim. Esse Splash, ele é simplesmente delicioso e também tem um desempenho, assim, muito bom na minha pele. Outro hidratante, gente, que eu gosto demais, é o Dream Amor Noir. Esse hidratante, ele é muito bom. A textura dele também é bem levinha, também espalha super fácil, tem rápida absorção na minha pele. E o cheirinho dele é muito gostoso. Ele tem um cheirinho bem docinho, bem frutadinho, do jeitinho que eu gosto. E eu usei ele junto com o Splash, o Dream Amor Noir, que é simplesmente maravilhoso. Esse Splash, ele me lembra o cheirinho de uma maçã, uma maçã bem madurinha, suculenta, docinha, como se fosse realmente uma maçã do amor. E a fixação e a projeção dele na minha pele é gigantesca. Ele fixa muito, ele projeta muito. Eu sou apaixonada por esse cheirinho, o desempenho dele, assim, é sensacional. Usei também esse hidratante aqui, que é o meu amorzinho da vida, que é o beijinho da linha Cuide-se Bem. Gente, esse hidratante, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Ele tem extrato de flores e manteiga de karité, e é super, hiper, mega consistente. Ele hidrata muito a minha pele. Esse hidratante, ele é divino, divino. Tem um cheiro incrível. Gente, ele é muito, muito bom. Principalmente agora, pro outono e inverno, quando a nossa pele precisa de uma hidratação a mais, esse hidratante, ele é perfeito. E o cheirinho dele, muito bom. E eu usei ele junto com o Splash, o beijinho, que também é uma delicinha. Ele é um floral levemente adocicado, simplesmente maravilhoso. Ele tem pimenta preta, ele tem frutas suculentas, ameixa. Gente, ele é muito gostoso. Ele tem um cheirinho muito bom. E o desempenho dele também é muito bacana na minha pele. E eu sou simplesmente apaixonada por essa duplinha. Muito bom. Outro hidratante que eu usei foi o Nivea Soft Milk Mousse. Esse hidratante, ele é perfeito. Ele tem a textura muito gostosa, levinha, macia. Hidrata muito. Absorve quase que instantaneamente na minha pele, gente. Ele é simplesmente incrível. E o bom desse hidratante, é que ele tem um cheirinho bem suave. Então, você pode aí combinar com os seus perfumes, com os seus cheirinhos, que não vai ter problema nenhum. Ele não vai brigar com os seus cheirinhos, porque ele é muito bom. E a pele fica uma seda, gente. Incrível. Usei também esse perfume aqui. Esse é o Urban Balé, da linha Make B, de Oboticário. Gente, eu já tinha esquecido o quanto esse perfume é bom. Ele é um floral frutal amadeirado divino. Eu não sou muito chegada a perfumes amadeirados, sabe? Com aquela madeira muito evidente. Mas esse é bem confortável. Ele me lembra uma mulher muito chique, muito elegante, muito bem arrumada, sabe? É um perfumão de presença, que tem uma fixação e uma projeção perfeita na minha pele. E, gente, ele é muito bom. Maravilhoso. Eu gosto demais desse cheirinho. Usei também o Electra, da Burlesque. Esse perfume, ele tem inspiração olfativa no 2x2 Sexy, de Carolina Herrera. Gente, esse perfume, ele é muito bom. Ele lembra muito o 2x2. Eu diria que ele é um contratipo excelente, de extrema qualidade, que tem fixação e projeção. E o melhor é que o precinho dele é incrível, porque é um perfume, assim, super baratinho, gente. Que vale super a pena conferir. Ele é muito bom. Eu tenho o 2x2 e ele, sim, tem muita similaridade com o 2x2. Vale super a pena. Outra delicinha que eu usei foi o Sugar Babe, da TIE Perfumes, da linha É de Comer. Que é o meu xodozinho. Ele tem um cheirinho bem docinho, mas ele não é uma bomba. Ele não é aquele perfume que chega chegando, invasivo, enjoativo, de forma alguma. Ele tem cheirinho de bala, de pirulito, de algodão doce. Ele é muito gostoso. Eu amo esse cheirinho. Ele é bem suave, bem rente à pele, muito intimista. Ele é bem na dele, mas ele é uma delícia. Eu gosto de usar pra ficar em casa, pra dormir. É aquele cheirinho gostoso que fica rente à pele. Mas aquele cheirinho que quem chegar perto de você vai sentir aquele cheirinho gostoso saindo de você. Quem te abraçar vai sentir esse cheirinho gostoso, aconchegante. Gente, ele é uma delícia. Eu amo esse cheirinho. O outro que eu usei foi o Crazy Choice de O Boticário. Esse é um perfumão. Esse perfume é forte, intenso, muito sensual. Ele tem uma pegada incensada. Ele é amadeirado, doce, porém um doce bem adulto. É um perfume quente, noturno, invernal. Muito bom, gente. Fixa e projeta muito. Esse perfume, ele é um arraso. Ele chega chegando. Na verdade, ele vai na contramão de tudo que eu gosto. Ele vai na contramão de tudo que eu tenho aqui. Mas é um perfume, assim, que ganhou o meu coração. Eu fiquei totalmente encantada por esse perfume. Ele é um perfumão que vale super a pena conferir. O outro que eu usei foi essa delicinha aqui, que é o Nuance Essences 49, que tem inspiração olfativa no Hypnoric Poison da Dior, que é um perfume, assim, incrível, que eu amo de paixão. Gente, esse perfume, ele é delicioso. Ele é super sensual, marcante. Eu diria que ele é realmente hipnotizante. Gente, eu passo essa fragrância e eu tenho vontade de ficar cheirando a minha pele o tempo todo, porque é uma delícia. É um cheiro muito bom, que todo mundo que sente gosta. Me rende muitos elogios. As pessoas perguntam que cheirinho eu estou usando. Ele é muito bom, gente. Eu sou apaixonada nesse cheirinho. E eu usei também esse óleo aqui, que é de amêndoas e orquídea, da Jequiti. Porque todas as vezes que eu uso esse óleo, gente, me remete demais ao Hypnoric Poison. Ele tem uma amêndoa muito deliciosa, que lembra demais a amêndoa que tem no Hypnoric Poison. E eu faço essa combinação do óleo da Jequiti com o Nuance Essences 49 e fica simplesmente perfeito. É um cheiro incrível. E eu amo esse óleo, principalmente agora, para o outono e inverno. Ele é sensacional. O cheirinho é muito bom. E por último, porém, não menos importante, mas não mesmo, eu usei essa delicinha aqui. Esse é o Kiss, da Ciclo Cosméticos, que tem inspiração olfativa no Good Girl, de Carolina Herrera. Que é um perfume divino, maravilhoso. Esse perfume é super potente. Ele lembra demais o Good Girl. É um perfume que tem uma fixação e uma projeção divina. Eu amo esse perfume. Ele é bem mais usável do que o Good Girl. Ele é muito maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada nesse perfume. E ele tem um custo-benefício incrível, porque ele é super baratinho. Então, se você é fã do Good Girl, se joga no Ciclo, no Kiss da Ciclo Cosméticos, que eu tenho certeza que você vai amar. Gente, ele é um arraso. É um perfume, assim, de presença mesmo. Eu sou simplesmente apaixonada nesse cheirinho. Então, gente, isso foi tudo que eu usei esta semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que foi que vocês usaram, que eu também quero saber. Vamos trocar figurinhas, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.